Jogo Brasil-Tcheco-Slováquia Entram em campos tchecos E agora os brasileiros Vai começar a partida Leonidas Peraço, Peraço e Leonidas Leonidas avança pelo centro de Blunegedli Os sanduífes, níveis, níveis que... Gol! E todos têm seu valor Deixa falar Este samba tem Flamengo Tem São Paulo e São Cristóvão Tem pimenta e Guatapá Luminense e Botafogo Já tem seu lugar E todos têm seu valor Deixa falar Este samba tem Flamengo Ora se tem e tem São Paulo e São Cristóvão Tem pimenta e Guatapá Luminense e Botafogo Já tem seu lugar Você pensava que o diamante Fosse joia de mentira para sapear Você pensava que o caboclinho Fosse negro de senzala para se comprar Só porque viu que ele tem um pé Que deixou o mundo inteiro em revolução Quando ele bota aquele pé em movimento Chuta tudo para dentro E não tem sopa não E todos têm seu valor Deixa falar Este samba tem Flamengo Tem São Paulo e São Cristóvão Tem pimenta e Guatapá Luminense e Botafogo Já tem seu lugar E todos têm seu valor Deixa falar Este samba tem Flamengo Tem tem e tem São Paulo e São Cristóvão Tem pimenta e Guatapá Luminense e Guatapá Pimenta e Guatapá E todos têm seu valor Deixa falar Este samba tem Flamengo Tem São Paulo e São Cristóvão Tem pimenta e Guatapá Luminense e Botafogo Já tem seu lugar E todos têm seu valor E todos têm seu valor Deixa falar Este samba tem Flamengo Tem São Paulo e São Cristóvão Agora se tem esse pimenta e Guatapá Luminense e Botafogo Já tem seu lugar E era uma vez lá de Tchecoslovaquia Tchau